Fala galerinha, testada e aprovada! Beleza? Tô vindo aqui dos Correios, graças a Deus deu certo Mandar... Mandei mais uma encomendazinha Pra minha galera, testada e aprovada Deu pra manter a palavra, mandei encomenda quinta e sexta Os dois dias que o Correio trabalhou depois do carnaval, né? Quando eu vim ali na estrada, o maloqueiro chamou por racha, moço O maloqueiro chamou por racha, mas eu pensei assim Quando eu ia descer, minha esposa mandou até mensagem no zap Deus acompanhe Meu filho, se eu fosse acelerar com você, aí Deus ia ficar de lado, meu patrão Então você, ó, pegue seu beco, deixa eu ir devagarzinho mesmo E vou descer a Serra da Prata agora, bora lá mais eu! Banda Menino da Rosa Banda Menino da Rosa Menino da Rosa Menino da Rosa Casem comigo Se tiver fome eu tenho dó Nós comem pirão de mocotó Nós comem pirão de mocotó Menino da casa e comigo Que fome não vai ter nem um pouquinho Eu sou caçador de passarinho Eu sou caçador de passarinho Menino da casa e comigo Que fome tu não vai passar Eu sou caçador de pré-rá Eu sou caçador de pré-rá Banda Menino da Rosa 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 Case comigo que fômito não vai passar, eu sou caçador de frear, eu sou caçador de frear, valeu galera, nós descemos a serra aí juntos, obrigado a todos aí que acompanharam a descida da Serra da Prada, tamo junto, fiquem com Deus meus amigos, oh meu Deus.